Música Quem diria que a gente ia estar aqui, né? Depois de todo esse tempo, de tudo que a gente passou E tantos momentos difíceis Mas eu quero que você saiba o quanto eu te amo O quanto você é especial pra mim O quanto você fez a diferença na minha vida E você sabe disso Eu espero que nós estejamos muito felizes Muito, muito mesmo Que cada dia na nossa vida seja diferente Bem companheiro como nós já somos hoje Eu queria dizer que eu te amo Acima de tudo E agradecer a você por Por não ter desistido nunca A gente sempre pensou em superar tudo que a gente passou E eu quero te agradecer E dizer que eu te amo muito Então vamos aproveitar hoje E todos os dias daqui pra frente serão muito diferentes Prometo te fazer muito feliz igual eu já faço Eu sei disso E... Bom, é isso Vamos aproveitar a festa, né? Te amo muito, 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 muito Eu sabia que eu te encontrei E eu te amo E eu te amo Eu te amo muito, 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 muito Eu am 후� liebe Amém. 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 Amém.